Que dia é esse, hein? Hoje tá pedindo Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abra uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abra uma gelada só pra refrescar Tô com saúde, tô com dinheiro, graças a Deus E os meus guerreiros, tá tudo armado, vou pro estouro Hoje eu tô naquele pique de moleque doido E quando eu tô assim, é só aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Cola comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abra uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque, que dia, 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 que dia